O que é o Prefeito Sérgio Cunha? O que é o município de Garopaba está colocando também no dia de hoje aí na mídia. Então, a Luciana vai falar um pouquinho sobre saúde, não é, Luciana? Das novas situações que estão surgindo. E depois o Capitão Israel aqui também vai falar um pouquinho também sobre as ações da Polícia Militar no nosso município. Boa tarde a todos. Como o Prefeito já falou, sou Luciana, Secretária Municipal de Saúde. E venho mais uma vez fazer um alerta para a população. Nós estamos vivendo um momento de emergência, é nacional. Precisamos ter muito cuidado. A demanda está aumentando consideravelmente. E 24 horas foram feitas mais de 6 mil notificações de casos positivos no país. Existe uma orientação, inclusive, de que nem todos os casos serão mais testados. Porque não há volume suficiente de laboratórios para dar conta. A partir de agora, no nosso município, nós vamos trabalhar com uma linha de prevenção total. Todas as pessoas que manifestarem qualquer sintoma sugestivo para a corona serão isolados e serão mantidos em quarentena. Pedimos a todos que fiquem alerta nas redes sociais, porque estamos divulgando o número do WhatsApp para aqueles que manifestarem alguns sintomas, para que a nossa equipe possa fazer contato e também uma central de comunicação para tirarem as suas dúvidas. Mais uma vez, eu destaco, independente de você estar ou não apresentando sintomas, a melhor medida é o isolamento. Antes de procurar qualquer unidade de saúde, seja ela de atenção básica ou pronto atendimento, ligue antes de sair de casa. Não se coloque em situação de risco. As unidades de saúde, seja ela de qualquer natureza, podem levar você a uma contaminação. Por mais que haja todo um processo de higienização e de cuidado, as pessoas que ali transitam podem estar contaminadas e contaminando as pessoas de forma comunitária. Neste momento, precisamos ter bom senso. Apresentou sintomas de gripe, resfriado ou algo sugestivo para o corona, fique na sua residência. O tratamento é repouso, alimentação e hidratação. Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa central de atendimento. Alguém de uma equipe de enfermagem ou de médicos vai entrar em contato com você e prestar todas as orientações. E se necessário for, faremos o atendimento médico presencial, seja em domicílio ou na unidade. Mas não saia de casa sem antes ligar. Agora é uma medida de segurança, é prevenção acima de tudo. Capitão Joel. Olá. Primeiramente, gostaria de parabenizar a fala da secretária de saúde, Luciana. O momento, como ela mesma disse, é aquela questão quando a brincadeira perde a graça. Eu gostaria que as pessoas entendessem, nesse momento, como algo. Que todas as determinações que estiverem ocorrendo, seja pelo decreto do Governador do Estado ou qualquer ação do município, tenham a interpretação de que ela está sendo tomada para que a coletividade seja salvaguarda. No primeiro momento, a gente sabe que as pessoas têm suas necessidades primárias, seja elas com o seu trabalho, seja ela com as suas fontes de renda. Porém, foi tomada, diante de tudo isso que a secretária explicou, da gravidade do problema, algumas medidas em âmbito estadual, onde, durante sete dias, alguns estabelecimentos que não trabalham com ações ou produtos primários, sejam fechados nesse primeiro momento. Muitas dúvidas irão surgir. O próprio decreto, com certeza, apresentará melhorias, ampliando algumas situações que hoje não estão enquadradas ou até mesmo reduzindo, dependendo da necessidade. Mas é muito importante que as pessoas compreendam que, se é uma guarnição policial, se vocês forem recepcionados por policiais em seu estabelecimento comercial, que acatem, no primeiro momento, as ordens que foram repassadas, para que depois, caso a gente verifique ou receba informações institucionais para que mudemos as nossas estratégias, elas sejam tomadas e sejam repassadas ao público em geral. No primeiro momento, é isso. Agradecer aqueles que estão nos apoiando, aqueles que nos entendem, saber que nós entendemos as críticas, porque todas as pessoas estão passando dificuldades, mas, infelizmente, em momentos como estes, as posturas e o bem coletivo, às vezes, irá sobrepor sobre o indivíduo. Eu só gostaria de fazer um alerta também, que o isolamento não é para quem está doente somente, são para as pessoas saudáveis também, porque assim não se colocam em situação de risco. Estamos vendo ainda muitos idosos circulando, muitas pessoas circulando na cidade. A passeio, não façam isso, restringam-se ao seu espaço, à sua casa. O melhor local para se estar, neste momento, é a sua casa. Procurem ficar atentos às orientações pela mídia televisiva, pelas redes sociais. Estamos vivendo um momento de alerta. A situação é grave. Como o próprio capitão falou, não há momento de brincadeira, não há momento de piada. Nós não queremos escolher, em nível de Estado ou de país, quem vai morrer, porque não temos atendimentos para todas as pessoas, se todos os casos agravarem. Vamos fazer a nossa parte. Fiquem em casa. Pois bem, este é um recado aqui da Polícia Militar do município de Garopaba, no nome do capitão de Israel, da Luciana aqui, que é a nossa secretária de Saúde. Quero pedir, encarecidamente, a toda a população de Garopaba, nós não estamos brincando, é sério o que nós estamos passando, que todas as pessoas respeitem o decreto do governo do Estado, respeitem o decreto do município de Garopaba, para que, em breve, possamos passar por essa dificuldade que estamos passando e voltar na normalidade o mais rápido possível. E, mais a mais, é que fiquem todos com Deus, que todos rezem, para que nós, muito em breve, possamos ter a nossa vida normal. Legenda Adriana Zanotto